Muito se fala sobre a ascensão meteórica do Poitain no UFC E de fato ele não cumpriu todas as etapas tradicionais até disputar o cinturão E vocês sabem bem porquê, o domínio do Alessandra somado a rivalidade entre eles Permitiu que o brasileiro pulasse fases Ainda assim, no ruim no ruim, ele passou por dois desranqueados Nocauteou um top 5 até chegar lá e nocautear o campeão Agora já vai disputar o cinturão dos meio pesados com uma vitória na categoria Mas pelo menos foi uma vitória sobre o ex-campeão Jamblarovic Pois bem, se a trajetória do Poitain te incomoda Porque você é mais tradicional e prefere um avanço gradual pelos rankings O tiroshot pro Hansa Kimaev no peso médio deveria te escandalizar De verdade, eu não lembro de lutador disputando o cinturão no UFC com nenhuma vitória sobre ranqueado Zero, com exceção do Matt Serra e do Tim Elliot disputando o cinturão pós-TUF Até Brock Lesnar e Vitor Belfort que chegaram como meteoros com uma carreira prévia Venceram pelo menos um, Frank Mir e Heath Franklin, respectivamente Aliás, vou reformular, não é nem que o Hansa não venceu ninguém no ranking até 84kg O Hansa só venceu um peso médio com o contrato vigente no UFC Que é o Gerald Michart, que vem de 3 derrotas em 4 lutas e é 10-9 na empresa John Phillips já foi demitido, Kamaru Usman deve voltar pra 77kg Essa provavelmente foi sua primeira e última luta com 84kg no UFC Isso porque o Hansa estava um ano parado, a vitória foi em casa contra alguém sem campo completo E por decisão majoritária, nem o Unânime foi Então deixo uma pergunta simples a vocês Esportivamente, o Tyrell Shot pro Hansa faz algum sentido? Ainda mais considerando que 1, o campeão não é mais o Adesanya Ou seja, não sofremos de uma completa falta de desafiantes E 2, o número 2 do ranking, Dricos Duplessis, vem de nocaute fulminante sobre o ex-campeão Robert Whittaker Completando 4 vitórias seguidas sobre ranqueados no médio Aí entra a importante parte comercial Quem vende mais? Quem o maior número de pessoas vai pagar pra ver? Hansa de fato vence essa disputa com o pé nas costas Mas merecer no peso médio, ele não merece Ele mereceria, de repente, o Tyrell Shot dos meio médios Venceu o Durinho e venceu o Usman com outro peso Essa inclusive é a opinião do campeão Sean Strickland, abre aspas Ele não conquistou nada, não merece Mas aqui estamos nós Ele vende muito pay-per-view, dê pra ele Vou lutar com o homem por 5 rounds Mas não, ele não conquistou Uma decisão majoritária com o meio médio saindo do sofá não é conquistar E pra ser justo, ainda que o Hansa tivesse batido borrachinha Que é top 6, não acho que ele deveria bypassar o Dricos Duplessis Se vocês chiaram pra caramba com a possibilidade da revanche imediata pro Adesanya Que defendeu esse cinturão 6 vezes A lógica sugere que a revolta pro Hansa seja ainda maior, não? Mas beleza, a gente entende O objetivo final é um negócio lucrativo Não exatamente ser o guardião do ranking ou do mérito esportivo Mas até por essa ótica, acho que valeria pelo menos considerar A possibilidade de segurar o Hansa Pra que ele venda ainda mais no médio e longo prazo E não seja apenas um voo de galinha Primeiro que a tal da mão direita quebrada ainda não se confirmou Horas depois ele já tava na Chechênia Apertando vigorosamente a mão do ditador Hansen Kadirov Então concluo que ele não levou a piora em pé contra o Usman por lesão Como havia sugerido Se o campeão fosse o Adesanya, um striker puro sangue O passe expresso pro Hansa faria um pouco mais sentido Porque além de extremamente populares, são opostos técnicos E esse duelo de estilos é bem intrigante Um vai matar, fazer parecer fácil em pé Ou o outro vai matar no chão Sinceramente, não sei quem seria favorito Só que o atual campeão, goste ou não É um cara que fez 5x0 no Adesanya em pé E a faixa preta de jiu-jitsu Nunca foi finalizado em 33 lutas de MMA E nem foi quedado e mantido no solo com 84kg no UFC Direto e reto Se o Kimaev não finalizar o Strickland nos primeiros 10 minutos Os 15 seguintes serão extremamente problemáticos pra ele Porque o americano não diminui o ritmo Pessoal, o Hansa tem 29 anos Sábado foi só a segunda vez na carreira que ele completou 3 rounds Que tal, antes de aumentar pra 5, validá-lo contra um top 10 do peso médio Aí, ao mesmo tempo em que você acrescenta nele um necessário tempo de maturação Você dá a César o que é de César E duplessis disputa o cinturão Portanto, gosto da solução do Conor McGregor, abre aspas Acho que o Kimaev precisa mostrar mais pra uma disputa de cinturão com 84kg Ele precisa vencer um peso médio de verdade Que tal remarcar a luta com borrachinha Aproveitar todo esse hype e a rivalidade entre eles Não deixar morrer, foi algo tão orgânico Aproveita também que nenhum nem o outro tem problema mais grave e marca logo Pode ser 3 rounds mesmo Com mais uma experiência, Hansa, de repente, aprende a dosar melhor o gás Adapta o corpo pros 84kg E chega mais pronto pra fase de 5 rounds Que provavelmente vai se estender pro resto da carreira A hora de trabalhar ele, botar quilômetro na máquina, é agora Porque depois, se chegar, vai ser só o primeiro do ranking atrás do primeiro do ranking Eu acho que isso vai acontecer? Definitivamente não Porque nesse esporte, mais vale um na mão do que dois voando E se podem botar o Hansa pelo cinturão agora A visão de curto prazo vai vencer Vai que ele perde pro borrachinha, se lesiona, fica desgostoso com alguma coisa Como quando pegou Covid, sei lá Ele e o Strickland ainda tem aquela narrativa de que treinaram juntos E o Hansa tá explorando isso com maestria, abre aspas Strickland, você é o próximo, mas não se preocupe Você sabe o quão rápido posso te finalizar Pro UFC, na real, não tem muito risco Se o Strickland vence, fica gigante Imagina só, a zebra que parou Adesanya e Hansa Se o lobo vence, é o novo popstar da firma Então, comercialmente falando, não tem resposta errada nessa Agora, esse entendimento não muda o fato de que merecer mesmo ele não merece E o cara que merece vai acabar contra o Jared Kanonier Dureza Mas claro, isso é apenas os meus dois centavos O meu ponto de vista O que vocês acham dessa situação do Hansa e Kimaheve Já, de cara, disputar o cinturão dos médios Se você tivesse a caneta, se fosse a sua empresa E você tivesse ali olhando o balanço financeiro Faria o mesmo que o Dana White, ao que tudo indica, vai fazer Ou não, você defenderia o Tyroshot pro primeiro do ranking Seja sincero, comente livremente aqui embaixo no vídeo Se inscreva no canal pra não perder nenhuma resenha Por favor, deixa o like aí Que ajuda bastante a gente a circular pelo YouTube E não perde, claro, o podcast dessa semana Em que eu, Luiz Coutinho, Laerte Viana e Gilberto Durinho E destrinchamos, analisamos todas as principais lutas do UFC 294 Ficou bem legal o papo, você clica no link aqui do lado E confere ou acompanha nos agregadores de áudio Grande abraço e até amanhã